João Marcos e Marcelo e é um prazer muito grande, a gente quer agradecer o Arthur, a gente quer agradecer a todos os organizadores a vocês que curtiram o nosso trabalho pela rede social e estamos aí, é o retorno de João Marcos e Marcelo com vocês e não pode parar, vamos continuar com esse negócio aqui que está muito bom mais um palazinho gostoso para a gente prenda a meia, o seu cheiro só me dá prazer como é que pode ter apagado esse fogo de repente sempre existe uma fogueira dentro do seu coração tô feito louco, azulado pela rua, recordando a gente mas o destino te levou de mim, deixando a solidão vem meu bem, me faz um carinho, tô precisando tanto de você tô me sentindo feito um menino que o brinquedo nunca quer perder vem meu bem, me faz um carinho, tô precisando tanto de você tô me sentindo feito um menino que o brinquedo nunca quer perder prenda a meia, o seu cheiro só me dá prazer eu tô doidinho pra roubar seu beijo e nos seus braços pra sempre viver prenda a meia, o seu cheiro só me dá prazer eu tô doidinho pra roubar seu beijo e nos seus braços pra sempre viver prenda a meia, o seu cheiro só me dá prazer todo mundo dançando, coisa linda como é que pode ter apagado esse fogo de repente se existir uma fogueira dentro do seu coração tô feito louco, azoado pela rua, recordando a gente mas o destino te levou de mim, deixando a solidão vem meu bem, me faz um carinho, tô precisando tanto de você tô me sentindo feito um menino que o brinquedo nunca quer perder vem meu bem, me faz um carinho, tô precisando tanto de você tô me sentindo feito um menino que o brinquedo nunca quer perder vem meu bem, me faz um carinho, tô precisando tanto de você eu tô doidinho pra roubar seu beijo e nos seus braços pra sempre viver como é que pode ter apagado esse fogo de repente se existir uma fogueira dentro do seu coração essa música é muito linda, viu gente? muito gostosa de cantar, muito gostosa de dançar e vamos seguir esse repertório aí que a coisa tá é boa, viu?